O vereador Ivan Moraes alertou sobre a situação do Passo do Frevo, no bairro do Recife. Nosso mandato esteve no Passo do Frevo três vezes. E a situação que a gente viu é lamentável. O contrato com a IGD está encerrado, houve uma licitação, a mesma OS, a IGD, foi habilitada para participar, para assinar o contrato, e a prefeitura até então não chegou ainda a um acordo financeiro com a organização. E hoje o Passo do Frevo, que é o lugar onde nós gostaríamos que fosse a casa do Frevo do Recife, no momento, no início das férias escolares, em que Recife está com cada vez mais turistas, está funcionando minha boca, não sabemos por quanto tempo, e a gente continua esperando a resposta de uma prefeitura que já mentiu mais de uma vez quando disse que no dia 1º de dezembro o Passo estaria de volta. Nós gostaríamos de saber qual é a próxima resposta que a prefeitura tem a dar sobre o Passo do Frevo.